O Internacional diz estar antenado ao mercado. E olha, a meu juízo, se não vier o Cuejar, por exemplo, eu não sei se esse Richard Rios joga mais do que o Matheus diz para valer até os seis milhões que o Inter estaria propenso a pagar. E o Inter ainda tem o Johnny, que não foi repassado, ou então já está vendido e a gente não sabe. É muito volante. O Inter já trouxe o Baralhas. O Inter tem o Gabriel logo ali. Quer dizer, antes era tudo muito ajustado. Não podes agora ficar tudo muito alargado. Eu só insistiria em contratar mais um volante se fosse o Cuejar. Em quantidade e qualidade, o Inter já está bem abastecido. O Internacional está chulhando esse acerto com a Liga Forte para pegar 100 milhões. E até antecipei, sugeri, que esses 100 milhões fossem todos eles destinados a pagar dívidas com o banco. E aí se criou também a alternativa de investir no CT de Guaíba. Também sugestão dada aqui no Cadeira Cativa. Pois é isso que ficou acordado. Todo o dinheiro, se o Inter fechar com a Liga Forte, a antecipação vai para pagar dívidas e para investir em formação de atletas. Que aí é que pode estar o grande dinheiro do Internacional. Johnny foi convocado para a seleção norte-americana, para a seleção dos Estados Unidos, e não vai jogar a segunda partida contra o Caxias. Não tem problema nenhum. Joga Matheus Dias com o Depena, que não está bem no ano, e o Internacional estará muitíssimo bem servido. Agora, o Inter não pode se inventar de perder por alguma margem maior de gols em Caxias do Sul. Se perder por um gol de diferença, já vai ser um parto para reverter. E se perder por dois gols de diferença, o Caxias vai encaminhar a vaga. Não é descrença no Internacional, porque a gente pode falar a mesma coisa em relação ao Grêmio. Não pode perder com dois gols de diferença em relação ao Ipiranga. Os dois times são mais ou menos equivalentes, embora eu ache o Caxias mais pelhador. E em relação ao Grenal, faltou qualidade à meia-cancha do Internacional ou aplicação? Ou o Mano errou, tirando o Maurício? Porque agora é hora de cada um assumir a sua responsabilidade. Os jogadores, o técnico, a direção. Porque senão, o Internacional daqui a pouco será que vai ter que voltar. Não a estaca zero, mas achar que já não está concebido para um brasileiro perigosíssimo. Fica a pergunta. Pooa Pet Care, na João Varig 2247. 24 horas por dia, melhor clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre. Ligue 3377-2413. Ativo eu e você na maior atividade sempre. Deixa eu pegar o meu aqui, ó. Tá aqui, ó. Ativo eu e você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Maxieconômica. Maxieconômica.com. Genéricos que vão de 50% a 80% de desconto. E tem toda a linha Ion Wellness. Essa aqui, ó. Vitamina C500. É a que eu uso sempre. Uso com todos os dias. E cálcio, vitamina D3, 600 miligramas. E tem muitos. Todos os tipos de vitamina Ion Wellness em promoção na Maxieconômica. Maxieconômica.com. Você compra pelo site, ganha um desconto especial e pode retirar na farmácia. Desco. Vem pro Descontaço que tem de promoção no Desco Super e Atacado. Vem pro Desco. KTO.com. KTO.com pra se divertir, pra ganhar um din-din. Dúvidas chama no Insta. KTO Underline Brasil. Zé Pneus. Maior revendedor gutier do Rio Grande do Sul. Pneus em 10 vezes pra pagar. 30 itens revisados gratuitamente. E você vai ter seu carro nos trinques. Masper Assessoria. Doutor Milton Matana. Ajudando mais de 100 municípios Brasil afora. Ligue 3950588. Tem um software de cruzamento de dados. O doutor Milton Matana. Então, Masper Assessoria. Ajudando mais de 100 municípios Brasil afora com esse software ultramoderno. Conserta aqui celulares. 24 de outubro. 937. Estacionamento em frente. Troque seu usado por um novo. E também, a melhor assistência técnica em celulares do Rio Grande do Sul. E tudo em peças para o seu computador. E aquele rádio retrô bonitão. Para você também dar de presente. Aquele abraço.